Música Oi gente, aqui é o Ibi, isso era muito interessante mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Lucky Block PVP aqui no canal Oi Que que foi? Não quero aparecer, não quero aparecer nesse vídeo O cara simplesmente abriu a parede e saiu andando Ibi, eu não quero aparecer no seu vídeo Meu Deus, o Poki virou estrela, véi Não, é muita gente assistindo, eu não gosto de aparecer pra muita gente Ah né, então por que você tem um canal no Youtube? Ah é mesmo, eu tenho um canal né, que legal Caraca mano, galera, eu tô aqui com o Poki e ele vai ser hoje o meu convidado especial Vai ser especial né, BK é real BK é real, e o canal dele vai estar na descrição, beleza? Então passa lá que é um canal muito fera, beleza? É isso aí galera, como funciona o Lucky Block PVP? Basicamente é uma quantidade específica de Lucky Blocks pra cada um A gente vai abrir esses Lucky Blocks e os itens que vierem nesses Lucky Blocks a gente vai tirar um PVPzão, beleza? Então é isso aí Oi Pera Bibi, eu tô fazendo um negócio aqui Pronto, agora você pode apertar Lucky no seu negócio aí Tá Olha o chat Pô, meu Deus, já Meu Deus Eu fiquei tipo, o que que tá falando mano? É, eu fiz um negócio pra aparecer a verdade, fala a verdade ali no chat Ah, tá bom Poki, bom, vou colocar spawn point aqui, já apertou aí? Já, já apertei Certo Pega agora, vamos fazer o que? Um pack, pode ser? Pode ser Packzão de Lucky Block Aqui E GG, então 3, 2, 1 E começa Vai, vamos lá Meu Deus do céu Tá chovendo Bibi Comecei bem, comecei bem Deixa eu tirar a chuva Aí Boa Meu Deus, viu um tanto de você aqui Como assim? Viu um tanto de égua Baile tudo, Bibi, por um acaso Ai Baile, baile tudo, são 3 eles Pega o Lucky Post, né? Não Melhor ainda que o Lucky Post Ai, tem um baú com madeira O que? Capiroto Não Poção de força Não sei É, poção de força É um item de Lucky que eu peguei Tá bom, Poki, tá bom Peguei a armadura de Lucky Tá Ai, que bom Vale tudo e são tipo 3 vezes Quem ganhar 3 vezes primeiro vence 3 vezes? Uhum Demorou Ó, vem palitinho Uh, moleque O que? Nada não O que que é, Bibi? O que que você tá vindo aí? Nada não, Poki Então vem de boa Meu Deus Caraca Explodi tudo Caraca, veio 4 diamantes É isso? É sério isso? É, Bibi Chora pro Bob Chora pro Bob Chora, vai Não, não é dificulte não É dificulte 0 Pronto Ai Vamos lá Oh, Villager Tudo bom, Villager? Ai, caraca Pipim, por acaso tem alguma regra na hora do PVP? Na hora do PVP a regra é não usar hack Não usar hack? Isso é isso? É Ah, demora então Você vai ter uma surpresinha na hora Ai, meu Deus Ai, caraca Que droga Não era o que eu tava imaginando Vai, babaca Nossa Toma, Bibi Chora pro meu lucky potion Chora pro meu encantamento table com um monte de encantamento Já era pra você, Bibi Sério Eu te juro Eu não vou nem falar o que que veio Ahm O Poki deve estar com um pack de lucky lucky potion Lucky lucky block Entendeu? Lucky lucky Ai, que piada Nossa Chora, Bibi Chora pra mim, Poki Chora pra mim agora Sério O que que veio Não vou falar Não vou falar Ó, isso aqui, galera Pra quem não sabe o que eu tô falando Eu tô falando disso aqui Não tem coragem de falar Não Não tem coragem de... De... De é nóis É, Bibi Ó Ó Ó Chora pra mim Vai, Poki Mano, não veio uma maçã ainda Ó, o que, maluco Uhul Pode pegar madeira no criativo? Tem um baú do lado com madeira, Poki Ah, pode pegar Do lado da casinha É porque o meu explodiu Ah, então pode pegar Tô zoando É um babaca mesmo Posso ter duas dessa, velho? Meu Deus, Bibi Você tá ferrada Juro pra você Ah, meu Deus O que você fez, Poki? Não sei, mano Que boa Não sei, cara Eu nasci Isso que eu fiz Podia vir uma explosão Pra quebrar todos esses itens Que estão no chão Esse chato aqui É, mano Puta chato Nossa Mano Você tá muito ferrada Eu juro pra você Mano Tá vendo os itens tão ruins pra mim Você tem espada Por um acaso? Mano Eu não vou falar, velho Só quero dizer que Você tem espada, Bibi Não, Bibi Não Meu Deus Eu quebrei o mapa Eu quebrei o mapa, Bibi Ai, nego Estraga o mapa mesmo Tudo bem, Poki E agora? Calma Deixa eu subir aqui Ah, tô vendo Que você quebrou Você tá me vendo? Ah, você abriu um rumbo aqui, velho Aonde você tá? Aqui, ó Aqui, ó Aonde? Mano, tô na minha cabine, velho No meu bagulho Só que dá pra te ver Não, tô te vendo Tô bem triste Ai, então chora pra mim Vai, Poki Tá, Bibi Vou chorar assim Hã? Eu sou porco O porco chora assim Que babaca, mano Nossa, mano Eu me dei Na moral Olha o que eu fiz, galera O que, Bibi? Não interessa Meu Deus Mano Eu vou abrir minhas Nox aqui do lado de fora Cuidado pra não destruir A arena Meu Deus, mano A mina é muito mita, mano Meu Deus Não tem como Mano, veio duas traps da mesma Que louco Não sabia que dava pra acontecer isso Aqui Aqui sim Ah, ruim, 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 ruim Boa O bolo meio ruim Ah, ainda que eu já tenho O que que veio aqui? O que que foi, Bibi? Não sei o que veio aqui não, velho Ó, que aleatório Deixa eu ver Se esse luck ball É diferente do outro Deixa eu ver aqui Ah, break Ah, esse aqui tem Tem Ó Ah, esse aqui tem Bunch Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Chora pra mim Vai, Pok Mano, tem um creeps Atrás de mim Mano, por favor Não vim pro creep Só tem mais algumas luck blocks Por favor, fala Que veio coisa boa Mas para o ponto bugou, Bibi Tô bem triste Não, porco Eu não quero porco Aqui Ah, você tá do meu lado, Bibi Oi, Pok Tudo bem? Cadê você? Tô do lado de fora Eu tô andando aqui pela rua Tá bom, tá bom, Pok Mano, eu terminei as coisas aqui Você terminou aí? Não, ainda falta 16 Mas o que? Se quiser eu abro em 2 segundos Meu Deus, Pok Dificult, dificult Meu Deus Quê? Quase que o creeper explodiu o mapa inteiro Juro Ixi Aí não, hein, Bibi Meu Deus Mano, não tá vendo coisas boas assim, não Mano, tá com... Esse pau vai vir chuva Por isso que tá escuro assim, velho Cara Tô com o downfall Tô com o downfall Nossa, veio o que eu queria O que você queria, Pok? Nada Ai, filha da mãe Chora pra mim, vai, Pok Tá, agora eu já vou fazer uma coisa aqui Uma coisinha aqui Pro Pok chorar pra mim Bibi, eu não vou chorar pra você Eu posso te garantir Hum... Acho que vai Não vou Nossa, minha vitória tá garantida Com esses negócios que eu acabei de pegar aqui Ah, meu Deus Última do que bloco Abre, não vem lá Tá, enfim Eu vou craftar minhas coisas aqui Já Certo Deixa eu ver Boa, deixa eu colocar já a armadurinha Tá bom, Bibi Ah, mano Pena que não veio o suficiente pra fazer capiroto Eita Bibi tá querendo fazer capiroto Onde você arrumou maçã, Bibi? Por um acaso Por um acaso, veio dentro de um baú Você tem certeza? Ah, absoluta Então tá, então Nego tá achando que eu tô roubando mesmo Então tá, então, Bibi Eu tô acreditando em você, né? Fazer o quê? Não posso... Sei lá É três vidas, não é? É, tipo Quem matar o outro três vezes primeiro, vence Demorou-lhes Ou seja, você tá ferrado Porque eu tenho item suficiente pra te matar várias vezes Tá bom, Bibi Eu também tenho Queria falar, não? Tá bom, Pock Vamos ver, então Vamos ver, então, moleque! Vamos lá Eu já tô pronto, eu acho Tá Quer me dar só as maçãs, não? Deixa eu dar pra minhas maçãzinhas, vai Vai, como é que eu faço aqui agora? Aperta no botão No botão? Uhum E se você não quiser? Mano, aí você enfia Não tem como eu apertar meu botão Puta, que dá até pena, não sei Meu botão vai ficar explodido Voltei, Bibi Boa Aí, como tá você? Olá, tudo bom? Tô, tô bem Você não tá encantada, né, velho? Oi? Que? Ah, nada Não sei de nada, Bibi Você não tem Lucky Sword, né, velho? Oi? Você tem Lucky Sword, velho? Vai se ferrar Ah, mano, eu não tenho lápis lazuli pra cantar na 1.8 Chora, Bibi Tô chorando Eternamente, tá? Pô, ok Você está pronto pra perder? Estou, Bibi Ah, vou usar isso aqui, velho Que dá melhor pra mim Você tá com bastante capiroto? Só me diz isso Hum, não sei Ah, só o barulhinho pra você, Bibi Ah Tá bom, Pock Vai, Bibi Sai, Pock Vai, Bibi Eu tô pensando aqui, Pock Não adianta pensar quando o mestre tá em jogo Ah, mestre também não, Pock Isso aqui eu acho que eu não vou usar Bom, tô pronta Vamos então, Bibi Pera Tá prontinha mesmo? I'm ready, bitch Posso ir? Pode 3 2 1 Valendo Tá bom, Bibi Ó Peguei você Peguei você Peguei você Peguei você Tá bom, Bibi Tá bom, Pock Tá bom Tá bom Tá bom Então vai, vamos Mano, você conseguiu comer maçã do capiroto Ah, é? Ah, é, Pock Ah, é, Pock Quantos corações você ficou? Alguns Alguns Tá bom Deixa eu quebrar aqui e jogar isso fora Vai, vamos então, Bibi Vai, vou apelar um pouquinho 3 2 1 Você deu barraquil, né? Pra sair a poção Dei, dei Já tomei outra Deu não Vai pra lá, vai pra lá Tem certeza? Aham Tá bom então Então vai Vai, 3, 2, 1 Você não deu barraquil, velho Dei sim, vai logo Não deu Dei sim Vai, então vai, então Ah, olha só Olha só capiroto, velho Quantos capirotos você tem? Só pra saber Ah não, você tomou agora o quantos, velho Vai, só morre, Bibi Você tem mais alguma coisa agora? Só pra saber? Tem A última coisa que eu vou usar O quê? Lucky potion Droga, velho Droga, velho Tá Vai, Bibi Bom Última vida sua 3 2 1 Valendo Mano, por que que não tá pegando em você os bagulhos, velho? Porque eu fugi Pegou uma só Vai, deixa eu tomar aqui Ah, mano, você não tomou, hein Ah, você não tomou ainda, velho Não Ah, velho, vai se ferrar, Pock Vai chorar, Bibi? Tá bom, foi 2x1, vai, Pock 2x1 não 3x1 Hã? 3? Eu te matei duas Uma Se liga, eu joguei uma em você Uma Lucky Um lucky potion Te matei a outra que eu comia capiru até agora com a lucky potion Ah, pode pôr Ih, Bibi Então não é a minha poção de stand half aqui Que é o máximo que eu tenho E olha só o que eu tenho aqui ainda, ó Vamos 1 sem nada Pera Sou trouxa Vamos 1 sem nada Tipo, nada, nada, nada Pelado? Pelado Não, 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 só as coisas que tem agora Tipo, sem poção, sem maçã Só armadura e espada Pode ser Vai então 3x Deixa eu trabalhar aqui porque eu tô com essa poção ainda Tá, vai 3x2, 1, valendo Pega Pega meu arco, vai Pega meu arco, vai Tá bom Pega minha arcada dentária, vai Bibi Pega Arcada dentária Mano, que piada bosta Tá bom, Bibi Você quer apelar? Quer apelar então, seu trouxa Quer apelar então, seu trouxa Quer apelar então, seu trouxa Vem Vai, Bibi Ah, sei O que que você tinha? Nada É porque eu tava no dificulto de zero É recuperar a vida rápido Tá Aham É sério? 3x2, 1, valendo Vai Agora eu tô ferrado você com esse arco Ferrou Mano, você tá com um bagulho de thorns, velho Certeza que você tá com thorns Alice Não tô não Meu Deus Quase que eu morro Vou morrer Nossa, quase que eu morro, velho Quanto? Tô com meio coração Mentira Meio coração Pena que a Bibirola não é melhor que eu, né? Tá bom Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like sobre isso Se inscreve no canal que é muito importante Se inscreve no canal do Pock Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E Falou Tchau